Realce sua beleza e confiança com nossos deslumbrantes vestidos femininos. Descubra uma seleção exclusiva de estilos que vão te encantar. Aproveite frete grátis para todo o Brasil e fique ainda mais radiante em qualquer ocasião. Clique no link em nosso perfil e mergulhe em um mundo de moda e elegância. Não perca essa oportunidade única. Venha ser a estrela do seu próprio desfile de moda. Clique agora e conquiste seu novo visual. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma